A verdadeira liderança tá de volta, falou Os menina acordaram cedo Foi pras pistas na apetite É fogo na quina Eterno favelado chique Deitar no chão nessa rua Olá rapaziada, em canal mais aqui Começando mais um videozão de vida real Então já vai por que você não não é deixando seu likezão Também se inscreve e ativa as notificações Que de segunda a sexta tem sériozão na braba de vida real E sábado e domingo fuga entre amigos, fechou? E se quiser ganhar um salve no começo do video igual agora Comente seu nome da onde você tá assistindo Botando um salve pro Edu do Rio de Janeiro Pro Gustavo de Marica RJ Pro Hudson de Mau ABC Pro Miguel Augusto de Cotia Pro Xande de Pernambuco Pro João Pedro de Rio Verde E pro Matheus Santiago Vai aproveitando também, seguindo o meu Instagram Se tá passando na tela ou na descrição do video Fechou minha família, assistiu o video inteiro O videozão tá muito top, tá chegando no fim da série Então acompanha, mano, que o video tá pesado demais Então é isso, tamo junto Fiquem com o video Ai, mano É, vambora, né, já chegou Nossa hora Que cagada que eu fui inventar de fazer, hein, mano Mas não foi por querer, mano Não foi por querer, mano Achei que eu invadi lá, mano Não sabia que era ele, mano Não sabia que era ele, mano Deixa eu ver que horas eles são aqui agora Cinco e dezenove na manhã Eu vou fazer o que, mano Eu acho que, mano Não deve ter mais ninguém lá, não, mano Acho que não tá lá Eu vou pegar minhas coisas, mano Eu vou sair fora, mano Eu vou aproveitar aqueles 10 mil lá Que peguei do carro Eu vou embora daqui, mano Eu vou Eu vou embora desse país, mano Só tá dando confusão Só tá dando tudo errado, mano E eu vou ter que, mano Achar um lugar pra mim Tocar esse monza aqui Do satiano, mano Achar um lugar Deixar guardado E passar pra ele, mano Passar ali rapidão, mano Eu vou tá fazendo isso mesmo Tá de madrugada, mano Não vou nem parar no sinaleiro aqui, mano Nossa senhora, mano Tá cheio de polícia ali, mano Olha aí, ó Eu vou dar a volta aqui, mano Caralho, padre, mano Nossa, eu não acredito nisso, mano Fazer o tio de cá aqui, mano Arrubar a chique foda, mano Peguei um tubo, mano Olha aí, mano Onde que eu tô me enfiando Por causa desse Adriano Aqui tá bom Aqui de cima Vamos correndo lá, mano Mano, aqui daqui Dá pra não enxergar alguma coisinha Ah lá, ó Será que eu preciso subir aqui, mano? Ah, se não vai, mano Deixa eu ver aqui Não, acho que aqui dá pra não subir, hein Aí, ó Meu Deus do céu, mano Deixa eu puxar a câmera aqui O que que eu fui inventar, mano? Olha, tem até repórter lá Polícia militar, civil Olha o corpo lá, mano Eu não acredito que eu fiz isso, cara Meu Deus do céu E agora, mano? Que furada que eu vintei, mano Civil, olha, mano Os repórteres tudo lá O Samu, mano Olha o corpo lá, mano Não acredito, hein É, mano Eu vou ter que pegar e ir embora, mano Vou ter que ir embora desse país Que não é o que faça, mano Eu não queria ter feito isso, mano Eu não queria Eu achei que era ladrão, mano Achei que era um ladrão Eu só peguei e meti bala pro rumo, mano Já mandei mensagem pro Austin, mano Como tá de madrugada Ele nem viu, mano Vamos pegar esse Monza, mano Eu vou ter que achar um lugar pra Pra esconder, cara Eu acho que eu já sinto que eu vou esconder ele Vou esconder lá Lá uma vez eu levei o seu Adriano Pra comprar aquele Aquele carro lá de drift Lá naqueles containers Eu acho que eu vou tá, mano Pegando um container lá, mano E vou tá deixando por lá, mano Vou dar um rei aqui, mano Então é uma das melhores coisas que eu me fazia, mano A gente escondeu esse carro aqui, boa, mano Não tá uma lata, mano Não acredito, mano Não acredito que eu fiz isso, hein, mano Tá surrado Vamos virar pra cá, mano Vê pra aqueles lados lá dos container lá E ver que coisa é boa, mano Voxi, malou a imprensa aqui, mano Vambora pra lá então e marcha, mano Calma, hein, mano É, vamo nessa também, rapaziada Cê tá doido, mano O negócio tá complicado, né, mano São seis e meia da manhã Não mete em marcha Já... Já deixou um bilhete lá na empresa, rapaziada Pro seu Adriano, mano Deixou um bilhete lá, mano Explicando antes que tava o carro Explicando toda a situação também, né, mano Espero eles abrirem aqui, mano Os caras nem rolaram pra abrir aqui, mano A gente que vai talcar tudo certinho Deixei minha arma no porta-luva Infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu, mano Mas não queria que tivesse acontecido, mano Achei que era um ladrão, mano Achei que era um ladrão Só pensei em meter bala mesmo E nem... E nem parei pra pensar, mano O pior de tudo foi ele pedindo perdão, mano Isso aí que tá na minha cabeça, assim Tá tranquilo, mano Esse galpão aqui é de um primo meu Vamos tá deixando o carro ali certinho É o galpão 3 Olha, o galpão 3 Vamos parar aqui Deixa eu descer aqui Ele sempre deixa a chave aqui, ó Aqui nesse matinho aqui Aí Peguei a chave É, mãozão Vai ficar um belo tempinho aqui, mano Vamos entrar aqui Fecha a porta Já abrimos aqui O bichão vai tá ficando aqui, mano Vai tá ficando aqui E é isso, rapaziada Cê tá doido, mano É isso Vamos guardar o carrinho aqui, mano Já que nós Nós trocamos as ideias, mano Vambora Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Esse galpão aqui, mano É de um primo meu, mano Quando nós fazíamos as coisas erradas Nós tocavamos as coisas aqui, mano Aqui Mano, longe, longe, mano Deixei uns aqui Já passei a localização pro seu Adriano Vou deixar ele aqui A chave eu escondi Não vou falar pra vocês, né E é isso, mano Já pedi um Uber, mano Tô esperando o Uber vir, mano Para eu meter o pé daqui, mano Meter o pé daqui enquanto antes Aproveitar, mano Deixa eu abrir aqui, né, mano Acho que até o Uber ali, mano Deixa eu fechar a porta Deixa eu jogar essa chave fora, mano Aí Opa, Rogério Ô, Matheus Isso Pode entrar, fique à vontade Posso ir na frente aqui, amigão? Claro, sem problema Pode entrar aí Tá frio hoje, né? Bom dia Tá um pouquinho É, tô até de máscara aí, né, rapaz? É, tá frio, né? Segundinha, mas esse é o frio É Não importa se eu ligar pro rádio? Se eu quero alguma coisa de preferência? Ah, pode ligar aí, qualquer coisa Deixa eu ver aqui Atenção Notícia de última hora Foi encontrado em corpo Um cadáver, pessoal É assassinado com 3, 4 tiros Na região torácica Na região da Grove Street O paradeiro do assassino Ainda é desconhecido Mas que crime hediondo, hein, pessoal? Vamos ficar atentos aí Porque a região está perigosa, hein? Qualquer informação Ligue para o 181 do Disque Denúncia E aí, rapaz, bagulho doido, hein? Nossa, cara Caramba Tá foda aqui, cara É, cidade está perigosa, cara Não tem pra cá, meu Não tem mais paz, ninguém, sabe? Muito roubo Cê está doido Muita coisa É, é foda, hein? É Caramba Começar a segunda Braba já, notícia ruim É, cê está doido Vamos tomar um banho de sal grosso É Vamos embora, então Cê é louco Vamos embora É, já está chegando já, né? É, estradinha boa Rodovia logo cedo Eu já mandei no seu Pigs aí Mandei uma gorjetinha Não sei se você viu Ô, obrigadão, meu cara Agradeço aí Ah, meu Deus O dia já está Arraiado já, hein, mano? Então, hein, viatura civil Esse cara é doido, hein, civil É complicado de mexer, hein? Deus me livre Pode ir aqui mesmo, chefe? Pode ir aqui mesmo, chefe É uma maravilha, viu? E aqui eu pego o Vortano já Obrigado, viu, cara Tem um bom dia aí Caramba, rapaziada Que estranho, mano A civil ali na porta Tranquilo, mano Aqui parece que está de boa Mano, aqui para quem não sabe É um meio que um aeroporto clandestino Sabe, mano? Aqui quando Para quem não sabe Eu já fui preso Mexi com as coisas erradas, mano Aqui já transportava As drogas Chegava as drogas Os caras fazem um negócio Meio que errado aqui, entendeu? Mano, mas aquela civil ali, mano A coisa é que está na frente do hotel, mano Mas está estranho, mano Estou meio que com frio na barriga, mano Não, não estou acreditando, mano Que eu fiz isso, mano Não queria ter feito, mano Sinceramente, não queria ter feito, mas Tem que fazer isso aí mesmo Vou embora daqui Vou lá para Os Estados Unidos Ver o que a gente faz certinho, mano Caramba, clima friozinho Acho que aquele ali com o senhor Opa, bom dia bacana Bom dia, meu amigo Como é que posso te ajudar? É o Matheus, mano Ô, rapaz Eu sei que você não ia chegar nunca, filho Já estava aqui estressado Ligando para o patrão Não, não é aquilo Daí, vamos embora Tinha logo uma polícia ali, mano A civil, vamos antes que dê problema Fica tranquilo Que é tudo nosso Tem coragem que tu vai, cara Tem certeza? Mano, eu vou ir, mano Fiz aquele bagulho na cagada, mano Como eu te falei lá, mano Camarada Não, mano Vou te falar É uma escolha só de ida, cara Porque pode dar ruim a qualquer momento Sim, eu vou arriscar Eu tenho certeza que tu vai, cara Cara, eu vou, mano É a tua vida que está em jogo, paci Ainda dá para desistir, tá ligado? Tu vai ali, eu chamo os civis Tu se entrega Não, não, não Eu já fui para a cadeia E se eu for de novo Eu não quero passar o que eu passei, mano Tu estourou até a tornozeleira já, né? Já estourei E foi é tudo, mano Vou meter o louco Metei marcha dessa cidade Parceiro, então vamos fazer o seguinte É, se despede aí do solo Vou ligar o avião Vambora E aí? Vê se vai descansar, hein, cara Já já o papai volta, hein? Vem, rapaziada Vamos voar com aquele avião, mano Cara, eu estou com o fio na barrinha, mano Não sei, mano Olha o outro avião, ó Gente, parceiro Deixa eu ver cadê são aqui, mano 7h19 da manhã Deixa eu ver para embarcar, né? Vambora, mano Que Deus abençoe em nós Essa nova trajetória Ai, eu ia fazer o que, né, mano? Vambora Aê, truta Prende o cinto Não está muito confiável, não Mas prende aí Tranquilo E, pô Eu não dormi muito bem essa madrugada, não Então, se puder ir conversando comigo Vai ser tudo certo, entendeu? Vambora, está tranquilo Então, vamos lá, hein Vambora Deus nos abençoe Amém E, queridos Percórdir Nós temos E entra Lunga Aê Obrigado.